Bom dia Brasil, bom dia mundo! Eu queria perguntar como é que tá aquele pessoal médio Saulo Caldeirão, Márcia Fernandes, Wagner Borges que agora não conseguiu ver onde tá o submarino lá que se perdeu o submarino lá que foi ver o Titanic Cadê o poder desse pessoal de sair de corpo, de fazer viagem astral? Cadê? E aí? Só vai falar depois que passou a tragédia que todo mundo morreu aí vai falar, ah eu tive um recado do mundo dos mortos pra ver isso porque eu já não vejo agora, hoje é o último dia hoje é o último dia pra ver isso, quer dizer, últimas horas que faltava só 5 horas de ar dentro daquele negocinho lá parecido uma cápsula de supositório E aí, cadê a Márcia Fernandes pra ver onde o cara foi parar lá no oceano pra ver o Titanic? Cadê as saídas do corpo do Saulo Caldeirão? E cadê as saídas do corpo do Wagner Borges pra ajudar? Ninguém sabe, né Brasil Mundo?